Vamos ver o que vai ter hoje no Otário Mesquita. Boa noite, prepara rapaz! Para, para com isso aí, tadinha dela. Melhor, melhor do mundo! É, hoje eu sou o melhor, melhor do mundo em ser uma máquina da verdade ambulante. Eu chamei duas pessoas do elenco do pânico para fazer perguntas a elas. E através de uma técnica, vou descobrir se a resposta será sim ou não. Por favor, entre o Carol Belli e bola. Oh, maravilhosa! Linda! O terceiro candidato é Guilherme Santana, por favor, Guilherme. Funciona assim. Eu vou fazer perguntas e se a pessoa der uma risadinha, a resposta é sim. Se a pessoa não der risada alguma, a resposta é não. Vamos começar com bola. Fiquei comigo. Na infância, já mijou nas calças? Não, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Carabela, já utilizou algum orifício esquisito na relação sexual? Aquele não convencional? Já, já sim. Já sim. Ok. Guilherme Santana. Já perdeu mulher na balada para o Gustavo Lima? Já, já perdeu. Ok, 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 já perdeu. Carol Belli me pediu nos corredores da TV para que eu não comentasse uma pergunta específica. Então, não perguntarei para você, mas perguntarei para a bola. Para mim? Alguém desta sala já relacionou-se com o Neymar? Ah, Guilherme Santana, você é mesmo um rapaz muito diferenciado. Você realmente é um rapaz bem diferenciado. Bóris, é o seguinte. Peguei lá no fundo do baú. Pegou o balão. Você joga aqui a bolinha, ó. Pá, grudou. Eu jogo para você, você joga para mim, ok? Ó, aí vai o disquinho para você aí, Bóris. Opa! A gente pode ir embora. Legal. Segura a bolinha aí, Bóris!